A propriedade fica ao longo da estrada W10 na Gleba Liberdade, em Matupá. O dono da área não quis divulgar a sua imagem, mas nos acompanhou em uma visita. O objetivo? Mostrar onde teria acontecido a ação dos elementos criminosos que furtaram cerca de 55 cabeças de gado. E foi exatamente nesta propriedade que o crime teria acontecido. Daqui foram levadas cerca de 55 cabeças de gado, entre vacas, novilhas e também touros. Lembrando que essa propriedade tem esse curral. E foi exatamente aqui que os elementos acabaram carregando toda essa quantidade de gado. Segundo informações da polícia e pelos vestígios que foram deixados por aqui, cerca de dois caminhões estiveram agindo também durante esta ação. Alguns animais, cavalos, também foram utilizados aqui mesmo na fazenda para que o gado fosse arrebanhado. Aqui a gente observa o local por onde o caminhão, certamente depois de carregado, teria passado as marcas dos pneus. Essa propriedade fica a cerca de 8 quilômetros da cidade de Matupá. Ainda restaram algumas cabeças. Certamente não foram levadas em virtude da falta de espaço e também da pressa dos criminosos que agiram aqui na cidade de Matupá. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da Polícia Judiciária Civil. O dono da propriedade informou que tudo teria acontecido na tarde de segunda-feira ou no início da noite. Pelo menos dois caminhões foram usados. As marcas dos pneus mostram o trajeto percorrido dentro da propriedade. O burral também teria sido usado para o carregamento. Corteiras foram literalmente cortadas. Alguns cavalos da propriedade também foram usados pelos criminosos. Toda a tralha dos animais também foram levadas, assim como arreios, cordas e laços. A certeza é de que os elementos que agiram por aqui sabiam o que estavam fazendo e certamente teriam afinidade com a prática criminosa. Qualquer informação pode ser repassada às autoridades policiais, um 90 da Polícia Militar ou ainda um 97 da Polícia Judiciária Civil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho